Agora nós vamos até Paranaíba, porque um cidadão do município vai se vacinar e descobre que alguém usou seus dados para ser imunizado em Manaus, no estado do Amazonas. E ainda por cima, a pessoa teria se passado por ele, apresentou o RG e o CPF com todas as informações dos seus dados. A vítima de 42 anos disse que nunca esteve no estado e agora ele aguarda para ser imunizado. Alex Santos tem mais informações para a gente. E um cidadão aqui de Paranaíba não conseguiu se vacinar contra a Covid-19 na última quarta-feira. Ao procurar a unidade de saúde para se vacinar, foi informado por servidores que já havia sido imunizado em Manaus, no estado do Amazonas, distante a mais de 3 mil quilômetros aqui de Paranaíba. O homem foi até a unidade de saúde do bairro de Lourdes para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, mas foi advertido pela equipe de enfermagem do posto que já teria recebido imunizante em Manaus, conforme registros do Sistema Único de Saúde. Aos enfermeiros, o homem informou que nunca esteve naquele estado, além também de não ter recebido nenhuma dose do imunizante. O homem, de 42 anos, também recebeu dos enfermeiros a informação de que a pessoa que teria se passado por ele ainda apresentou RG e CPF com todos os seus dados. Segundo Celso Costa, chefe do setor de imunização aqui de Paranaíba, o caso está sendo verificado pela prefeitura e agora também aguarda um posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde para que o homem receba o imunizante. Esse caso foi registrado como falsidade ideológica na primeira delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba.